E aí professor, você fez o vídeo aí, falou que não sei o que, de multiplicar ganho, de não sei o que lá, eu tô duro, tô sem dinheiro, por onde eu começo? Começo pelo curso gratuito. Tem o meu e tem vários outros cursos gratuitos por aí. Eu vou dar tudo no meu curso gratuito pra você? Não. Não, eu tenho que pagar as contas, eu tenho filho pra criar. Eu não vou dar tudo no meu curso gratuito pra você, mas você vai aprender bastante coisa, mas tanta coisa, cara. Você vai aprender tanta coisa e você vai falar assim, putz grilo, eu não acredito. Você vai pegar gosto por aprender, cara. Você vai aprender, você vai pegar gosto, certo? Isso já vai ser, só por isso já vale, de você perder seu tempo escrevendo um curso gratuito. Você vai falar, meu, eu não imaginava que eu podia entender isso aqui. Isso tá me dando esperança. Eu já tive diversos, recebi diversas mensagens desse tipo. Você conseguiu me dar uma esperança, me dar esperança que eu já não tinha mais. E aí você vai continuando, continuando e vai, vai crescendo passo a passo, tá bom? O que você não pode ficar é o seguinte, desculpinha, para, corre atrás, fuça, tem muito recurso na internet. Tem aí meus vídeos no YouTube, tem aqui os cursos gratuitos, só você entrar aqui, bit.ly barra help traço grátis. Professor, eu tô perdido, não sei por onde começar, então manda aqui um WhatsApp pra esse número, tá? Mas prioriza aquilo que vale a pena, certo? Na hora que você puder comprar um curso, que você puder fazer um curso completo, seja o meu, seja de outra pessoa, dê valor àquilo que tem valor, tá bom? Vai lá e faça, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, tá? Transformou a minha, então vai transformar a sua também. Fui, grande abraço!